Cadê a mulherada cachaceira do Caldas Country, isso aí? Hoje eu vi que essas mulheres tão bebendo demais, viu? Eu vi uma caminhonete passando com cinco mulheres fazendo leilão E teve uma lá que morreu pelos 35 reais Um loirão desse tamanho, eu acordei e falei, eu tô num paraíso E comecei a cantar assim, ó Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna os caneco Eu sei que no Caldas Country tem mulher que amanhece na pinga Ai, meu Deus, cuida dessas meninas Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna os caneco Tem mulher que amanhece na pinga Ai, meu Deus, cuida dessas meninas A mulher já dá sorteio de largar Bebe a loira morena mulata Bebe no copo, bebe na lata Me dá pena pensar nessas mulheres lindas Amanhã de ressaca Tenho andado muito preocupado com essas meninas O que pra gente é lindo demais O que pra gente é lindo demais Tem demais da ponta, viu? Ai, eu vevo, ai, eu vevo Bebe na chata Bebe na chata Bebe na chata Ai, eu vevo, ai, eu vevo Bebe no trabalho E me vevo, ai, eu vevo E me vevo, ai, eu vevo E se eu bebo Se eu vivo na noite Se eu quero beijar na boca no Caldas Country É o uso do meu dinheiro, da minha vida, foi doer